Salve cabeçudos aí que assistem o nosso canal, da Alves na área. Então, galera, depois de um bom tempo aí, sem fazer vídeo de Newsy, galera, tamo voltando aí. E, galera, hoje o primeiro vídeo que vamos fazer vai ser abrindo algumas caixas aqui. Isso mesmo. A gente andou guardando algumas caixas aí, galera, pra poder fazer um vídeo aí abrindo com vocês. Então, vamos lá, já entrei aqui nas skins, skin box aqui. Galera, a gente tem essa quantidadezinha de caixas aí. E vamos tá abrindo aí, galera, pra poder ver aí o que vem de bacana aí, galera. Vamos começar aqui pela TATICAL aqui, galera, ó, que é a caixa mais fácil de ser encontrada aí, né? WP. Tomara, né? Ó, galera, vem um adventure. Até que é bom. É, até que tá bom, galera. Nada, nada aí entre 80 e 100k aí pra gente aí. Agora, galera, vamos nessa premium aqui. Tá um pouquinho mais difícil de achar? É. A UTUM hoje tá até mais fácil de achar do que a premium, né, galera? Então, vamos abrir a premium aqui. Vamos ver o que que vem aí. WP. Olha, galera, vem, ó, VSS Tóquio, galera. De Tóquio? É, acho que essa skin aqui, eu acho que essa skin eu não tenho. Eu acho. Vai dar a gente, né? Agora, galera, vamos abrir aqui a UTUM, galera. Vamos ser um pouquinho mais breve aqui, pro vídeo não ficar um pouco longo, né? Vamos lá. Ah, uma Desert Eagle, a gente já tem. Vamos abrir mais um aqui. Ó, um Castile a gente já tem. Um Castile. Praticamente, todas da UTUM a gente já tem, né, galera? Vamos mais... Menos, aclaramente... Ó, Desert Eagle. E o Heavy, né? Não, o Heavy a gente tem também. Tem? Ó, é um SBB. Outro SBB. Ah, é um SBB. Ah, é um SBB. Como é, dá para vender? Ah, muita gente tem, né, galera? Essa skin... Opa, um SBB aí. Um SBB aí. Um SBB aí. Um SBB. Um SBB. Essa a gente já tem também. Vou estar trocando aqui por outra skin box, né, galera? De repente a gente dá sorte aí de vir uma coisa melhorzinha aí. Uhum. Castile de novo. Vem uma Karambit, né? Ó, eu ainda não vi... Outro Castile. Eu ainda não vi Karambit nessas peixas. Deve ter, né? Outro Castile. Outro Castile. Outro Castile. Outro Castile. Outro Castile. Outro Castile. É difícil aí. Alguma coisa lendária, né? Nessa caixa não vai vir. Uma imitar. É, lendária, a Karambit e o Heavy. Ó. Opa, uma WP. Falei que vinha aí uma WP. Que nem no outro vídeo. Eu falei que vinha uma WP e veio, né? Verdade. Vamos lá. Opa. Uma M4A1. Essa também acho que eu não tinha. Qual a Altunzinha agora? Macross. Macross. Eu tinha? Já. E a última Altunz aí, galera. E a última Altunz aí, galera. Vamos ver o que vem de bom aí. Pabit. Olha. Olha. Agionze, galera. Agionze. Olha. Agionze. Eu acho que a gente já tem também. E agora? Qual que a gente abre? Vamos... Halloween. É. Pra Halloween, galera. Por causa que é uma das... Ela... É mais fácil de achar, né? Aham. Depois. Na época do Halloween, né, galera? É. Essas caixas aí... Opa. Uma B93R. Galera, essas caixas a gente coletou aí, né? Aquela promoção que teve aí, né? Do jogo. É. E a pink a gente abre depois. Por causa que é a Resol... Ó. O FNXK. E a Resolution. 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 Pode deixar pro Gulton, né? Sim. Acho que é mais difícil de achar. Opa. O Night Vision aí, ó. Bem bacana. Que você não tinha. Vem uma Karomid. Toço pra mim um Karomid. Opa. Ah. Isso aí é bacana também. Toço pra mim um Karomid, galera. Porque ela é lendária, tá? Desquinha assim é lendária. Tá. Opa. Custa um aí, galera. Bacana. Mas eu acho que a gente já tinha também. É. Não sei. Hello. Opa. 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 Muito leve, né, galera. Vai ser ótima, né? Outro Castile. Outro Castile. Outro Castile. A última vai vir o r 바�. Opa. Uma WP, né? Né? Uma Desert. Opa. Agora a última caixa aqui, galera. Halloween. É. Vamos ver o que é que vem de bom aí. Uma blazer, galera. Tá bom também. Galera, essa Revolution, galera, eu peguei naquela promoção que teve aí há pouco tempo atrás, em comemoração, se não me engano, de um ano do jogo na Steam, né? Aí a gente teve um dia aí de conta... A nossa conta é prêmio, né? Aquela acima, que eu não lembro agora o nome. Extreme. É, Extreme. E a gente foi ver com essa caixa aí, galera. Primeiro, ó, é assim. Primeiro vem a Premium, depois a Deluxe, depois vem a Extreme. É, isso aí. E agora vamos abrir a Pink, galera. Essa Pink a gente achou no Air Drop, galera. Ela caiu no Air Drop. Vamos ver se tem alguma coisa boa aí, né? Também caiu no Air Drop. Ah, e não foi no Air Drop pago, não, tá, galera? Foi no Air Drop normal que caiu no jogo aí. Ah, um Iba. Ah, pô, um Iba. Fala sério, né? Aham. Tava bom demais pra ser verdade. E agora, galera, Revolution, né? Vamos ver. Imagina quem compra contra Extreme só pra ganhar o Lululee, ó. É, galera, vem um óculos aí. Vem um óculos. Bom, galera, vamos ver aqui as skins aqui que a gente pegou. Tava até dar uma rodada, né? É, galera. Tem algumas aqui que eu já tinha antes, né? Tipo a... Não, a... Ó, essas aqui foram as novas, ó, o óculos, o Iba, a Homem. A Crossbow, a G11, o Castile Night Vision, a E64, a AWP. Então, galera, veio essas skins aqui, galera. Daqui pra baixo aqui. Teve outras aqui que estão aqui misturadas aqui também. Tipo essa Desert. É, o... A Desert, aqui o Custom, e o Castile, porque como eu já tinha, então ficou junto aqui, galera. Então, galera... O FN... FN Scar vai ser feito. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Em breve vai sair mais um vídeo aí, galera. Bem bacana aí, com uma dica bem bacana pra quem tá iniciando aí. E quer pegar um loot bacana aí, numa área que eu ainda não vi vídeo sendo feito nela lá, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí. E compartilha com a galera aí que tá iniciando aí. E se inscreve no canal. Isso aí. Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!